Bom dia, boa tarde e boa noite pessoal, aqui é Ken Faragudo, sejam bem vindos a mais um vídeo meu aqui no canal, dessa vez de Lords Mobile, é o seguinte, eu vou ver se eu consigo pegar aqui a Perseguidora, que é um herói arqueiro, falta apenas uma medalha para eu conseguir ela, eu falei para vocês que eu não ia mais fazer vídeos desse tipo, mas pois é, está aqui faltando um pouquinho. Mas antes de eu pegar ela, vou contar alguma coisa para vocês, referente a build, eu vim aqui no caminho do herói, olha o que acontece aqui, eu enfrentei aqui e passei alguns personagens, também fiz aqui a ida de personagens elite, no caso aqui o mago, daí passei aqui pelo morto vivo e tal, cara foi bem difícil, só que eu percebi o seguinte, que para a formação de time, para passar esses personagens aqui, o que acontece geralmente, eu tinha essa formação aqui, tá, porque o que acontece, essa raia de neve, ela tem um stun de 5 segundos, cara, cara, isso ajudou muito, 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 muito mesmo, porque o stun do Bombardeador, não estava dando certo, e também, desse outro personagem ali, né, eu estava com a, eu esqueço o nome, o Corraio Escarlate, por mais que ela tenha aqui o poder de 1755, tem a level 2 aqui, cara, não estava rolando, o Sábio da Tempestade, a mesma coisa, tá, não estava rolando passar, porque simplesmente não matava, né, porque assim, aqui no Coliseu, eu tenho uma outra formação, que se eu colocar aqui uma formação defensiva com esses personagens mais fortes, cara, vão para quase 8k, vai para 7k, 900 de poder, só que, cara, digamos assim, parece um poder fictício, porque, o que que acontece, é, os personagens vão acabar tomando stun e vão acabar morrendo, então, eu acabei tirando eles, o mesmo serve, para que que eu vou deixar a Rainha da Neve ali, né, sendo que ela tem um stun, que ela demora para caramba, cara, para usar esse stun, então, eu pensei assim, bom, por enquanto, enquanto eu não tenho um herói, um personagem de ataque físico um pouquinho melhor, eu vou deixando aqui os personagens que, supostamente, seria um stun, é, nesses vídeos aqui, eu tenho alguns replays, mas vocês já viram no último vídeo, o que que acontece, tem um aqui, que tem a, a Rainha ali, se eu não me engano, não, não é esse, deixa eu ver se eu saio aqui, que tem a Rainha de Neve, e, cara, ela não fez nada no time do cara, entendeu, não estumou, acho que é esse daqui, ó, tem a Rainha de Neve lá, cara, tipo, é ridículo, cara, ela deixa o pessoal imune, eu imagino, mas vocês vão ver que ela vai acabar, tipo, ela toma dois tapas, cara, olha lá, ela tomou um e ela morre, cara, foi ridículo, tá ligado, sério, eu achei muito engraçado, entendeu, eu falei, mano, por que que morreu tão fácil, e do mesmo jeito, a Raio Scarlet morre muito fácil também, porque ela vai pra cima dos outros personagens, sabe, então ela fica ali apanhando, tomando veneno e etc, tá, então, é, é bem, é bem zoado mesmo, ah, aqui é um e-mail do, que deu treta aí, que o pessoal, cara, não dá pra entender, mano, o pessoal fala em espanhol, mas enfim, vamos lá, pro vídeo de vez, vamos ver aqui se eu consigo, é, deixar aqui no personagem, né, um pouquinho errado aqui, é, pra ter ficado na mãozinha, vamos ver se eu consigo aqui pegar a perseguidora, não sei se eu vou acabar upando ela, alguma coisa assim, ó, posso pegar seis, mas vamos de um aqui, né, porque seis seria muito bom, geralmente, ó, geralmente, aí eu já peguei, geralmente é três ou quatro idas, você já pega, é, uma medalha ali do personagem, tá, ó lá, tem dez, né, ele aparece habilitado aqui, ó, aí você vem aqui, clica em recrutar, e pronto, já recrutou aí a perseguidora, taca-bomba, ela, dizem que ela e a outra lá, cara, são, ela é um anão, né, são um dos heróis mais fortes, tá, como ela é de agilidade, talvez, tem algum problema, com referência a ela, e outros personagens de agilidade, porque eu estaria usando dois personagens de agilidade, tirando a incineradora, que, cara, a incineradora também é bem forte, tá, aqui eu vou precisar equipar o personagem pra level 2, eu vou equipar ela aqui, vou ver o que dá pra fazer, por, pelo esse herói, pra eu poder, já, digamos, usufruir, né, ou usar ela mesmo, tá, vamos ver aqui, destas, as costeletas, eu não ligo muito, cara, porque, é um personagem, que eu, eu quero que me ajude bastante, então, eu vou ter que deixar no level, máximo, aqui, aqui, eu vou deixar até o 36, acho que aqui, tá bom, né, pelo menos, aí, já upa, sozinha, certo, vou botar aqui mesmo, eu vou aqui, usando, e vamos evolui-la, bom, então, acho que era isso, galera, ela vem aqui, com um poder fraco, tá, aí, vem com medo de vida, o ataque aqui, já tá maneiro, né, praticamente, é, praticamente, aí, level 36, né, agora, se eu for comparar, com, outros personagens, aqui, ó, né, fica meio que dever, certo, mas, eu espero, eu tô bem esperançoso, que ela, realmente, deu um ataque bom, aí, que seja mais uma, aí, pra substituir, né, pra trocar, aqui, porque eu preciso trocar, o Goblin Bombardeiro, né, fazer o que, vamos, então, aqui, passar, e evoluir o grau dela, aqui, vai ser 5 minutos, beleza, aqui, vai ser rápido, se eu tiver todos os itens de level baixo, aqui, até o grau 3, eu acho, que aí, vai ser tranquilo, tá, caso contrário, né, aí, paciência, lembrando que, não é sempre, que eu vou poder fazer, é, com ela, no time, mas, é uma, é uma situação, é interessante, vamos ver, aí, se sobra, continua, aí, aqui, faltou item, beleza, alguns itens, realmente, vão faltar, mas, depois, eu acabo pegando o item, lá, não tem problema, aqui, nem aqui, ó, esse item, aqui, rapaz, é chato demais, de conseguir, meu querido, tá, eu vou fazer de um por um, aqui, mas, enfim, opa, um finalzinho, pegou ali, eu diria, e realmente precisa, e agora, vai faltar meia hora, para promovê-la, então, eu vou deixar, por isso mesmo, e o vídeo, vai se encerrar, aqui, será, pra grau, e, opa, ela, pra grau 3, aí, já dá uma boa, né, porque, aqui, o que acontece, ó, grau 4, é onde, realmente, vai dar, o Arthur do ar, dela, né, ela tem, aqui, a flecha flamejante, que, é direto em um alvo, então, é aquele sistema, assim, galera, ahn, beleza, ó, esse daqui, é legal, porque, é um dano em área, então, esse daqui, ajuda, pra caramba, pra derrubar uma galera, esse daqui, é só, pra, ele acerta o alvo, mais longe, no caso, é sempre, o healer, né, então, é bom, pra matar o healer, beleza, e, aqui, ahn, meu Deus, ela vai ter esse, meu Deus, mas, isso daqui, aumenta o crítico, mas, é só o crítico dela, assim, 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 bom, ela vai upar, então, aqui, ó, o ataque dela, vai tá baixo, ainda, tudo mais, vamos ver se tem como comparar ela, aqui, com algum, outro personagem de idilidade, ó, já tá bem, tá bem mais, forte, aqui, ó, crítico, tal, ó, recuperação por rolar, lá, operação para recarga, né, acho que dá para ajudar bastante, hein, pelo fato de ter vindo com mais vida, eu não vou conseguir testar ela agora, tá, mas fazer o clima, enfim, ela vai terminar de upar, eu não sei se eu consigo agilizar aqui ela, vamos ver, se eu consigo adiantar aqui alguma coisa, falta uns sete minutos, ah, dá para adiantar sim, ah, que maravilha, pronto, já está lá, 1100 do poder, aí é que vamos afundir as asinhas aqui, tudo que der para vincular, fica bem mais melhor de bom aí, o poder vai upando aqui, 1263, botou a espada, subiu 40 mais de poder aqui, acho que provavelmente seria isso daqui, a questão dos itens, ih, faltou item aqui, que ruim, que feio, que feio, beleza, faltou item, cara, não tem o que fazer, aí é paciência, aqui também, ó, acho que, ó, faltou a botinha lá, ó, tá tranquilo, tá 1300, é, vamos ver se aumentou muito aqui, ó, força, dá para ver por aqui também, né, ó, o PV já aumentou, aí tá bonito aí, cara, ó, 3000, só faltou o ataque mesmo, né, você vê que o personagem é grau 4, aqui é grau 5, é, daí tem diferença, né, o ataque tá bem mais ali, aqui, vamos ver, ó, critical, defesa, ó, ela tem bem mais defesa, isso é ótimo, o ataque mágico não conta, tem menos critical, critical mágico, essa esquiva, ela não tem, tem aqui o sugar vida, eu não entendo esse negócio de sugar vida aqui, ó, mas tem pontos para perfuração, dando o físico, né, que é legal, cara, vai ter praticamente a mesma quantidade de vida, cara, isso é muito útil, aí só tem que ver o ataque, né, que é 484, deixa eu ver aqui, ó, ah, 480, vai para 500 aqui, ó, com esse negócio, provavelmente aqui também vai aumentar o ataque, ó, ataque, é, mais ataque aqui, ó, ah, dá para pegar mais uns 150 de ataque, cara, agilidade, entendi, é, vai aumentar ainda o ataque dela, e, é isso, grau 4, grau 4, vamos comparar ela aqui com o corvo, opa, fiz errado, ó, ela vai, ela vai, ela tá praticamente, né, praticamente igual o corvo ali, cara, ela vai dar bastante dano, tá mais tanker, né, enfim, isso é muito bom, porque, tendo aquele dano que ela tem nas habilidades, eu já tenho uma noção, isso é muito bom mesmo, tiro fatal, dano, 3 mil de dano, saraivada aqui, dá a mesma coisa, né, fora do tiro fatal, cara, é que eu tenho que mirar em alguém, né, no caso, e é um tapa só, então, cara, é muito dano, sacou, e, aqui não informa se é dano físico, aqui diz, ó, dano físico, e, aqui, não informa, só diz que é de dano, então, seja mágico ou tal, não tem defesa, e, acho que ignora, entendeu, outra coisa também aqui, ó, dano real, ó, essa flechadinha aqui, né, se o cara for coisado, já era, esse daqui também, dano, tudo dá dano no cara, né, 1.500, 1.300, 3k, é, só faltou aqui, um, e aqui também, ó, ah, que triste, cara, isso daqui, que triste mesmo, mas, enfim, né, galera, fazer o que? Paciência, a pena que não dê pra pegar mais itens aqui, bom, eu vou ficando por aqui, vocês provavelmente vão ver, eu testando, vou fazer vídeo dela testando ela, depois, pra ver se compensou, se não compensou, eu acho que ter, digamos, dois corvos pode ajudar bastante, tirando bombinhas ali, já que ela tem um stun legal, entendeu? Então, acho que é isso, né, a princípio, aqui, ó, as mensagens do Herói pro meu ouvido, show de bola, bom, eu vou ficando por aqui, se você gostou do vídeo curta, compartilhe, se inscreve aí no canal, até o próximo vídeo, que eu vou testá-lo aí, acho que eu não tenho nem energia aqui, suficiente pra dar um ataque em algum bicho, que seja fácil de matar, com dano físico, né, eu acho que eu não tenho aqui, os arredores, é, infelizmente, eu vou ficar devendo pra vocês o ataque aqui, ó, tem uma abelha aqui, ah, eu posso atacar a abelha, ó, ataque físico, beleza, só deixa eu ver se o cavalo de Troia, acho que é dele, eu vou atacar a abelha, então, só pra mostrar pra vocês, pra ver se ela vai causar algum dano legal, é, colocar ela aqui, ó lá, o único problema, cara, que eu percebo agora, é que ela vai ficar no lugar, da, tá, vou fazer um negócio aqui antes, ó, ela vai ficar lá, né, vai ser o tiro daqui, ó, daí ferrou, porque a healer, cara, ela não poderia ficar na frente, tá, ela tem que ficar atrás, né, ó, a healer, ela continua na frente, é, não vai dar boa isso, a healer, eu não consigo nenhum outro herói pra ficar aqui, os arqueiros ficam atrás, daí os magos, é, a healer tinha que ficar aqui atrás, cara, eu não sei, cara, isso, isso me incomoda dentro do game um pouco, sabe, porque, simplesmente, ela que deveria ficar aqui, e não o healer, mas fazer o que, se o healer morrer, fodeu, cara, ninguém vai curar nada de ninguém, daí já era, mas o bom é que o healer toma umas porradas, e já se cura, entendeu, ou cura o pilotão inteiro, isso pode ser bom, mas, pode ser ruim também, é, se eu tirar aqui, fica lá, será, é, daí vem pra cá, nossa, que bugado, né, posição fixa, essas duas aqui atrás, então, não tá, né, fazer o que, vamos ver se eu colocar aqui, ah, ela vai tankar, daí, é, ferrou, hehehe, bom, é só dano físico, ah, o que que acontece aqui, esse cara, ele ataca físico, só que eu tô dano mágico, mas é só pra testar mesmo, porque, eu tenho que ter um tanker, um healer, cara, tem que ter, cara, eu já fui sem tanker, sem healer, me ferrei, então, pra finalizar aí, vamos ver como que vai dar aqui, é, a questão do ataque, assim, a gente dá uma testada antes, nos monstros aí, mas fazer o que, né, com a ciência, cara, o teste vai vir depois mesmo, cara, com a formação, e o healer, se morrer, já era, mano, se morrer, fodeu, porque geralmente morrer, né, vamos ver quanto que vai dar aqui, olha, 8%, tá bom, vamos ver como é que foi a luta, 8%, 8%, olha, ele vai sempre lá, olha, deixa eu usar, e agora vai, a, deu 2.700, cara, 2.700 é bom, olha, o que eu falei, do healer apanhando, acho que ele é um cartinho ali, umas 3.900, mas tá bom, tá ótimo, muito legal, muito legal, é, vai ficar os, vou ficar dependente aí dos, da formação meio maluca aqui, formação defensiva, aqui eu vou tirar o bombinhas, colocar ela, aqui provavelmente vai vir a incineradora, então vai ficar, 2 healer aqui, não curti muito, né, mas fazer o que, o homem de palavra, galera, já comentaram isso, tá, é, o que eu vou querer fazer aqui, eu acho que eu vou trocar ele futuramente, eu vou manter a prima dona, e vou trocar provavelmente, ou por cavaleira da rosa, ou por loar alto da luz, tá, então acho que assim, eu tenho que ter 2 heróis de dano mesmo, ah, mas não vale, não sei o que, cara, acho que assim, até a questão do matador de demônios, cara, que ele é um herói forte pra caramba, lá nos duelos e tal, tem um poison, desgraçado, mas assim, se o cara toma dano, e pode usar o stun dela aqui, que é a cavaleira da rosa, que ela pode curar e tudo mais, seria bem de ajuda junto com a prima dona, entendeu, mas ainda vou testar lá, né, fazer o que, porque minha build tá sendo composta por heróis só de dano físico, então herói de dano mágico, eu vou ter só a incineradora também, e a prima dona é healer, aí paciência, sabe, se eu coloco aí o dono dos mares, mas enfim, eu vou ver melhor o que fica ali, como é que sai a cavaleira rosa de vida, quando eu tiver full, como é que sai o arauto da luz, quando eu tiver full, e acho que é isso aqui por enquanto, até o próximo vídeo, e fui!